Esse recurso, ele será remanejado dentro do recurso do próprio PAC, portanto, não se fala aqui de recurso adicional, é uma alocação prioritária de recurso. Segundo, estamos falando das obras paralisadas ou obras inacabadas de até 10 milhões de reais. Terceiro, todas as obras até 10 milhões de reais serão objeto de avaliação para retomada. Nesse caso, não há uma priorização. O que há é uma avaliação, ou o que será feito é uma avaliação da viabilidade da retomada da obra. Muitas dessas obras estão paralisadas por questões que não são necessariamente orçamentárias. Existem obras que não têm licença, licitações que foram embargadas. Então, são casos todos que serão avaliados, mas todas aquelas obras que não tiverem impedimentos técnicos serão retomadas para a conclusão, de modo que a gente, digamos, reduza de maneira significativa o número de obras que estão aí no país se deteriorando e sofrendo pela sua descontinuidade e provocando prejuízo à população.